Uma outra dúvida sobre os tempos mudando, aí sim, eu acho que aqui se aplica talvez a questão de tecnologia, a questão de que conforme as coisas vão acontecendo existem mutações, e aí queria depois expandir para o outro lado da doença mais séria que a gente tem. Os vírus vão mudando, e a gente está vendo até um vírus respiratório mudar. O vírus sexual também foi se transformando conforme o tempo foi passando, Você fala das ISTs? Das infecções sexualmente transmissíveis? Ah, qualquer doença sexual, é que eu nunca tinha ouvido IST. É que hoje não se usa mais DST, porque nem sempre a infecção manifesta e vira doença, né? Então a gente usa hoje IST, que é, fazendo analogia do DST. Mas é sobre isso que você está falando dessas mutações? Não que tenha tido mutação, né? Cancro é cancro, sífilis, o HIV. O que tem são remédios que hoje controlam, que hoje mantêm, que hoje curam, né? Então, por exemplo, a gente voltou à sífilis. Então é campeão de audiência, né? Uma coisa que tinha sido exterminado, não se falava mais em sífilis. Agora o que mais tem são casos de sífilis. E sífilis é uma coisa seríssima, mata, né? Mas por que a moda voltou? Por quê? Porque a medicação é muito barata, né? Ninguém vai investir numa medicação baratinha. E por que não tem aí a questão da prevenção, né? Não se fala de prevenção. O jovem não se previne. Aí as pessoas questionam. Pô, mas fala tanto em sexualidade como nunca, né? Fala na rádio, fala na TV, fala no período da tarde. Algumas escolas que permitem falar, né? Da questão da prevenção. E por que os jovens, que já nascem praticamente com a camisinha na mão, ainda engravidam? Porque o adolescente, o cérebro dele não é totalmente formado, né? Então tem essa questão da impulsividade. E a gente sabe que quando a pessoa tá com tesão, isso qualquer pessoa, ou adulto, adolescente, essa parte frontal do cérebro, que é o racional, ele desarma, a gente vira uma banana mole. E aí o que que acontece? Você vai, depois você se arrepende. Agora imagina um adolescente que não tá com o cérebro totalmente formado, com tesão, né? O que que dá? Não vai usar camisinha, né? Não vai, porque nada, além de tudo, tem uma onipotência. Nada acontece comigo, só acontece com o vizinho, eu não vou pegar nada e aí pega. Né? Então, adolescente engravidando com 11, 12 anos, pegando sífilis. É, gente, é coisa séria, é preocupante. Fico impressionado com a gravidez, fico impressionado. Já tão transando, velho, eu demorei o maior tempo pra conseguir. É isso aí. Bom.